É, Rupi aí, eu sou o Renato e essa é a versão estendida com o processo completo de criação da arte que eu mostrei lá nos chats. Se você não viu ainda, dá uma passadinha lá. Valeu. Rupi aí, Rupi aí. Rupi aí, Rupi aí, Rupi aí. Rupi aí, Rupi aí. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal